Nalu, Nalu, filha, oi mamãe, filha, já são nove horas, a mamãe tem que sair, você tem que ficar quietinha, tá bom, não pode fazer bagunça na cozinha da mamãe igual da última vez, tá bom mamãe, eu já sou grandinha, né, eu não vou fazer bagunça, pode ir, eu vou ficar aqui quietinha, tá bom filhinha, sem bagunçar. Ai, ai, tá tão chato aqui, eu tô com muita fome, eu achei que eu vou na cozinha, mas eu não vou fazer bagunça, mesmo se eu fizer eu vou esconder da mamãe, héamhé, ai, como é difícil eu deixar essa cama, ai, mas eu vou conseguir, ai, ai, vai, eu vou conseguir, agora eu vou lá na cozinha, héamhé, será que eu vou comer e vou olhar ali dentro da geladeira? O que será que a gente tem aqui? Tem o meu iogurte preferido. Eu vou pegar. Eu adoro esse iogurte natural da mamãe. Eu vi se cair. Ai, ai, ai. Agora eu vou comer. Que gostoso. Ai, agora eu acho que eu vou comer outra coisa. Vamos ver a minha geladeira de novo. Hum, tem kiwi. Olá, Alandria. Ai, eu acho que eu vou comer um kiwi. Hum, que gostoso. Muita coisa, com muita fome. O que será que eu vou comer? Agora eu vou abrir o congelador. Ah, tem sorvete, salsicha. Tem arroz e feijão. Mas eu vou comer salsicha. Mamãe nunca me deixa comer. Ah, 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 ah. E se não é certo eu ligar o fogão. Mas não dá pra comer a salsicha congelada. Então eu vou colocar. Haha, vou ligar aqui. Ai, 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 ai. Eu não consegui. Ai, consegui. Ai, consegui. Mano, eu devia ter mexido que nem um dedinho. Mas agora foi, né? Hum, hum. Hum, hum, hum. Nem ficou bagunçada. Mamãe nem vai perceber que eu mexi aqui. Ana Lu. O que foi, mamãe? Ai, você me deu um susto. Filha, quem bagunçou a cozinha? É, ah, ah, foi o cachorro. Foi o cachorro. Foi o cachorro, né, Lu? Sei que foi o cachorro. Mamãe, para. Não fui eu. Foi a Bilu. Foi ela. Ó, ó, ela está aí. Filha, você está mentindo pra mamãe? Não, mamãe. Eu nunca falia isso. Lu, então me explica por que a sua boca está suja de Danone. É, o cachorro me lambeu ali, pegou na geladeira e me lambeu. Eu estava aqui dormindo. Ana Lu. Filha, não tem como o cachorro abrir a geladeira. Só você consegue. Foi você? Desculpa, mamãe. Fui eu sim. Me perdoa. Tá bom, eu te perdoo, mas você não pode fazer mais isso, tá bom? Tá bom, mamãe. Tá bom, eu prometo, eu prometo, eu prometo. Mamãe, fora que eu desobedeci a senhora, eu mexi no fogão também. Filha, você mexeu no fogão. Criança não pode mexer no fogão. Mamãe está muito brava com você. Mas desculpa, mamãe, desculpa, tá bom? Eu prometo que eu nunca mais vou fazer isso. Ai, tá bom, o importante é que você está bem. Te amo, filha. Eu te amo, mamãe. Tchau. Tchau. Obrigado.